Bença, 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 Celete. Ah, bença, bença, pronto. Ah, eu tenho que tomar bença todo dia, sabe? É, não toma bença essa menina? Hum? Ah, sim. Ela toma bença. Pronto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tá bom? Ah, Celete, eu tô sentindo o cheiro de cachorro estranho aqui, hein? Tô sentindo o cheiro de agregado aqui, hein, Celete? Olha, você não adota mais ninguém, não, Celeste. Essa casa é só minha e do pretinho, hein? Por favor, hein? Não adote mais ninguém. Você já não dá conta de tomar conta de nós. Ainda tá querendo mais um agregado. Você não pode ficar com dó. Você não pode que você não tenha vida. Você só faz tomar conta da gente. Você não tem vida. Ainda arruma mais um agregado. Você tá louca, menina. Né? E ainda tá tirando da nossa ração. É. A minha ração caiu. Caiu de... De... De patamar. Minha ração já não tá boa mais. É. Já não é a melhor. Eu quero a minha ração de volta, né? Fala pra Celeste. Fala. Deve... Eu compro a ração boa pra mim de novo, Celete. Tchau.